Você quer ficar rico, ser bem-sucedido na sua vida financeira? Ou você quer ter o suficiente para vencer e viver nesse mundo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a promessa da prosperidade, Deus e o sucesso. Muita gente se confunde, ela pensa que o sucesso está em ter muito dinheiro e ser uma pessoa farta de bens materiais. Bom, a Bíblia fala da prosperidade financeira, de riquezas, apesar de algumas pessoas pensarem que não. Mas a Bíblia destaca isso. No Antigo ao Novo Testamento, mais de 500 versículos bíblicos falam especialmente do dinheiro, se referindo ao dinheiro. Então, a falta de entendimento sobre esse assunto tem dado espaço a muitas distorções que são ensinadas entre os cristãos. E por isso que eu quero ensinar você, para você pegar o espírito da palavra e ser abençoado. Primeiro, é fundamental entender que o verdadeiro conceito de prosperidade na Bíblia, e você encontra versículos que falam sobre isso, é para mostrar ao ser humano o quanto que Deus quer que ele tenha uma vida boa. Deus quer que você coma do melhor, vista do melhor, desfrute do melhor. O próprio Senhor Jesus falou sobre dinheiro ou riquezas durante o seu ministério terreno. Ele mencionou isso. Quase um quarto do sermão, por exemplo, do monte, ele aborda de alguma forma a área financeira. Ele falou sobre isso. Muitas das parábolas de Jesus também trazem algumas lógicas falando a respeito da vida financeira na sua narrativa. Mas toda a Bíblia realmente aborda essa questão de prosperidade, riqueza, vida abundante. E o que você vai descobrir? O que nós precisamos saber dentro disso? A fonte da prosperidade e das riquezas, ela está escrita na palavra de Deus como promessa. Então, você imagine, a Bíblia mostra que a verdadeira prosperidade, em todos os sentidos, é um dom de Deus. Prosperidade não é só riqueza, não é só ter dinheiro. A saúde é uma riqueza, a paz é uma riqueza, a comunhão com Deus é uma riqueza. Isso significa que Deus é a fonte das riquezas. Então, quando nós temos ele na nossa vida, nós temos a fonte da riqueza. No Pentateuco, que são os cinco livros da palavra, no Velho Testamento, nós encontramos essa verdade. Moisés afirma que é Deus quem dá força necessária para que alguém adquira riqueza. Você pode conferir isso em Deuteronômio, no capítulo 8. Você pode ver na sua Bíblia aí também, está escrito. Capítulo 8, no versículo 18, nós encontramos essa colocação na palavra de Deus, quando o povo estava no deserto. 8, 18. Ele diz assim, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, é o que te dá força para adquirires riqueza. Então, Deus dá essa força. O cronista descreve que o rei Davi, louvando ao Deus e confessando todas as suas riquezas, ele diz, olha, riquezas e honras vêm de ti. Está lá em Crônicas 29. Riquezas e honras vêm do Senhor. Ele falando com Deus na sua oração. Através do ministério, por exemplo, do profeta Ageu, no Velho Testamento, o próprio Deus declara ali, Minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, tudo isso está relacionado na palavra de Deus. Mas, eu quero destacar um ponto importante agora. O perigo das riquezas. Porque, ao mesmo tempo em que a Bíblia, ela mostra que Deus, Ele provém a prosperidade e as riquezas para o ser humano, que busca Ele, que é fiel a Ele. Ora, a Bíblia também adverte contra os perigos, tá? De alguém se tornar amante das riquezas. Isso é muito sério. Então, são muitos os textos bíblicos que condenam, por exemplo, a avareza, condenam o amor ao dinheiro. Jesus ensina que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É verdade, muito conhecido isso. E com isso tudo, Jesus, Ele não censura as riquezas. Jesus não censurou as riquezas, mas Ele condena o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. E isso fica muito claro quando Ele adverte que não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar um, desagradar o outro. Não dá para alguém servir a Deus e as riquezas. Quer dizer, a pessoa tem que fazer uma escolha. Está lá em Lucas 16. Não dá para ela servir ao mesmo tempo de duas maneiras. Ela tem que escolher. O apóstolo Paulo, nós estamos falando agora do Novo Testamento, escreve a Timóteo alertando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E isso é uma verdade. Você vê que as pessoas, elas matam por dinheiro. Outro dia, numa notícia, alguém tirou a vida de uma outra pessoa por cinco reais. Quer dizer, o apego ao dinheiro. Pessoas que perdem a vida por causa do dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza que os cristãos, eles devem resistir a esse comportamento de cobiça, que é tão prejudicial à vida espiritual. Então, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele também exorta os seus leitores sobre o perigo do amor às riquezas. E ele descreve isso, ele ensina isso. Quem pode ter uma vida financeira próspera? Essa é a pergunta. Do mesmo jeito que a palavra promete sucesso e prosperidade, ela condena o apego e o amor às riquezas. Então, infelizmente, é nessa pergunta que surgem muitas pessoas equivocadas. Quem pode ter uma vida financeira próspera? É verdade que a Bíblia diz que Deus cuida do seu povo? É verdade. Até estabelece uma relação entre a prosperidade financeira e a ação divina, visto que Deus é a fonte de toda riqueza, como eu já citei. E é sábio, por exemplo, você colocar o Senhor Jesus como a sua riqueza. Que nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, identificava a prosperidade como um sinal de aprovação da parte de Deus. Você sabia disso? Aprovação. Então, a própria aliança de Deus com os israelitas contemplava essa conexão entre bênção e obediência. Então, obedeceu, vai ser abençoado. Então, se a pessoa obedece, se ela é próspera, é porque ela está obedecendo a Deus e, por isso, Deus tem abençoado a ela. No entanto, a Bíblia deixa claro que os ímpios também podem ser muito prósperos. E você tem a prova disso. Quantas pessoas que não são fiéis a Deus, que não temem a Deus e têm prosperidade. É ou não é verdade? Só que, Jesus disse que o Pai, ele faz o sol nascer ou se levantar sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama chuva sobre justos e injustos. É ou não é verdade? Então, é justamente essa verdade que muitos procuram ignorar. E isso porque esse ensinamento bíblico implica, numa questão muito importante, não se pode comprar o favor divino. Inclusive, existem muitas exortações bíblicas para que os justos não invejem a prosperidade dos ímpios. Porque tem gente que diz assim, poxa, eu não entendo. Tem pessoas que não seguem a mesma fé, não creem no mesmo Senhor que eu creio. E elas têm uma vida melhor que a minha, têm um carro melhor que o meu, uma casa melhor que a minha, têm uma vida de sucesso. Isso aconteceu com o levita Azaf, lá em Salmos. Ele foi um daqueles que, ele teve dificuldade de entender por que que os ímpios prosperavam enquanto os justos, muitos justos tinham uma vida difícil. Mas, no fim, ele entendeu que a verdadeira prosperidade do justo está além dessa vida. Está além dessa vida. Enquanto que a prosperidade do ímpio é apenas terrena e temporal. Porque tudo passa. Tudo passa. Então, o lugar da contribuição na vida financeira, por exemplo, as pessoas que elas fazem de Jesus a sua riqueza, elas têm apenas, não apenas a bênção nesse mundo, mas no porvir, que é a vida eterna. Jesus, ele citou a parábola do mordomo infiel. Ele falou sobre isso, dizendo que o cristão, ele deve fazer amigos para a eternidade, usando a riqueza desse mundo. Quer dizer, é importante isso. Quando você é uma pessoa bem-sucedida nesse mundo como cristão, use a sua riqueza para salvar os outros. Isso significa que nós devemos empregar os nossos recursos de forma generosa, com a finalidade de garantir a proclamação do evangelho nesse mundo. Nesse mundo, um dia, aqueles que custearam a obra de Deus, cada empreendimento e missionário que você patrocinou, incluindo a manutenção da obra de Deus sobre tudo, vão encontrar uma morada celestial como está prometido na palavra. O apóstolo Paulo também ensina que toda contribuição para a obra de Deus nunca deve ser feita com um tipo de barganha. Ah, eu vou dar isso para receber aquilo. Não. Nossas ofertas, nossas doações devem ser um tipo de adoração. Eu dou oferta para adorar a Deus. Eu faço isso para adorar a Deus. Eu sacrifico a minha vida para adorar a Deus. Um louvor que expressa a nossa gratidão pelas bênçãos de Deus. Aí está a verdadeira prosperidade. E mais do que isso, eu vou além. A verdadeira prosperidade está na obra do nosso Senhor Jesus em nós, no novo nascimento, operado pelo Espírito Santo na vida do pecador. Está na forma que o pecador, ele é justificado por Deus, sabe? Ele não tem méritos, mas ele ganha a justificativa da parte de Deus através do Filho Jesus, que foi dado na cruz, através da fé e também o batismo com o Espírito Santo, que é a nossa maior riqueza. Então, o cuidado de Deus com aqueles que realmente se importam em tê-lo como riqueza é algo extraordinário. Jesus ensina que Deus, ele cuida das aves do céu. Não é verdade? Das aves do céu. Deus cuida das ervas do campo. Aí Jesus diz também, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar do seu povo. Ele garante o essencial para a sua sobrevivência. Ele vai te abençoar. O Pai Celestial conhece as nossas necessidades. Jesus falou sobre isso. Está escrito lá. O apóstolo Paulo também diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Mas claro, não é porque Deus cuida do seu povo que o cristão deve cruzar os braços esperando que o novo maná vai cair do céu. Não é assim que funciona. Você luta, você corre atrás, confiando em Deus e a Bíblia aponta o trabalho como um mandamento divino. E trabalhando em parceria com Deus, você vai alcançar prosperidade, o sucesso, a bênção e a vitória para a sua vida. Escreva aqui nos comentários o que Deus falou com você. O que você pensa sobre isso? Deixe os seus comentários aqui no vídeo, abaixo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo.